Pode, 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 pode-me foda-me 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 Caralho, essa é pesada, hein? Foda mesmo, hein? Pate, ô, bota o putão desse arábis! DJ Fique, ô! É O MONSTRO! Me fode sem capa, me fode sem capa, me fode sem capa! Pate, ô, bota o putão desse arábis! Pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso, pode ser gostoso! Pate, ô, bota o putão desse arábis! 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 Vem de uma turuba, comigo várias bodas Não quero sofrer de amor, não deixe de orar O negócio vai mentir, que agora você volta atrás Para fazer o esplacar, contra de ver Deja um pouquinho aqui, deja um pouquinho pra mim pra mim Deja um pouquinho aqui, deja um pouquinho pra mim pra mim